E aí, beleza? Tudo bem? Sou o MugenPlayer. E hoje trago aqui um jogo bem interessante. Se trata do Hokuto no Ken. Aqui no canal já tem um projeto do Hokuto no Ken, só que esse aqui é um pouco diferente, porque o primeiro foi baseado nos sprites da Atlus, né? São oficiais. E esse aqui não, esse aqui foram basicamente feitos por fãs, né? Fãs italianos. Por isso que você vai encontrar aqui o menu, né? Inclusive a voz dos personagens, né? Tudo italiano. Você pode observar aqui no Play Select, temos aqui já uma vasta gama de personagens, né? E temos espaços aí para mais personagens. E esse jogo tem constante atualização, né? Então futuramente esses espaços aqui vão ser preenchidos com mais personagens, né? Vou aqui escolher um personagem, como sempre, né? E testar aqui a jogabilidade. Lembrando que também a jogabilidade é diferente da outra versão. Inclusive vou deixar aí no card acima a versão Mugen, a primeira versão do Hokuto no Ken. Se você ainda não conhece, pode clicar aí no card e conferir também, né? As duas são bem bacanas. Vamos lá! Lembrando que o jogo, né? Tá bem pesado, né? O screenpack em HD, os personagens também em HD, exige aí uma máquina bem bacana. E pode acontecer aqueles travamentos aí, né? Então, pelo menos um PC razoável com uma plaquinha de vídeo aí que você vai conseguir rodar de boa. E claro, outra coisa, também pode ser... Você pode encontrar aí um tipo de bug aí, né? Mas é o que eu disse, que o jogo tem constante atualização, então... Os criadores aí vão... Vão estar corrigindo as coisas aí, né? Que foram reportadas, né? Que foram descobertas, né? Então, se aparecer algum bug aí, é normal. Como sempre, né? Não vai ter... Não se preocupar que na próxima versão, com certeza, eles vão aí corrigir. E aí, estão curtindo aí o projeto? Rokuto no Game, né? É um anime aí pioneiro nas artes marciais, né? Então, é muito bacana, né? A versão do Mugen, tanto a primeira quanto essa aqui, né? Bem bacana, né? Traz a ambientação do anime, né? Isso aí, se você estiver curtindo, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí no vídeo, né? Pra apoiar aqui o nosso trabalho. E nos incentivar a trazer aí um conteúdo bem bacana pra vocês. E se você quiser aí baixar o projeto, né? Se você se interessou, poderá estar visitando aí o blog do canal. E adquirindo o seu e testando, né? Você pode jogar tanto o primeiro, enquanto esse aqui. Lembrando que o primeiro, a dificuldade é muito maior, né? Lá, são baseados em strides oficiais. Então, a programação lá tá... Aí, a IA dos personagens, né? Tá bem... Bem complicada mesmo. Ela oferece um desafio maior. Aqui é mais de boa. Então, se você quer um desafio grande, Jogue aquele. Se você quer começar com uma coisa mais leve, Eu indico esse aqui. É isso aí. Eu indico esse aqui. E aí, o que vocês estão achando aí dos italianos aí? Bacana, né? A dublagem aí dos personagens, né? Você pode aproveitar e aprender alguma palavra em italiano aí. Além de jogar o game, né? É isso aí, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui. Eu recomendo bastante que vocês baixem o jogo e façam os seus testes aí, né? Ou mesmo adicione a coleção de mugens aí que vocês têm. É isso aí. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. Boa parte dos meus poderes estão concentrados nos os braços. In esse é uma arma muito forte! Rialzati e combati. Segundo round. Combate! É davvero indiretante, rispetto ao meu caro Teu! É inutile que confide entre os seus músculos. O Nanto Ken pode destruir com os seus poderes qualquer substância que se encontra no corpo. Esta é a più importante mossa segreta da Escola Imperiale de Centro. Mano d'oro che uccide! Fermo! Tu sei morto. Buona parte dei miei poteri sono concentrati nelle gambe. In esse é uma arma potentíssima! Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo. Visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e OpenBall. Fique com Deus e até o próximo vídeo! Valeu!